Como vocês sabem, exercício é incrível, sem dieta não adianta nada, mas os dois juntos são muito bons, e se você for treinar mais, você precisa acompanhar os seus exames sanguíneos, exames antropométricos para ver o seu percentual de gordura corporal, para ver se você está ganhando realmente músculo, não está ganhando gordura, para ver se sua inflamação não está aumentando demais, para ver se sua glicose continua baixa. Então basta você saber quanto de carboidrato você precisa, exatamente, e os estudos, e os estudos não, e os exames vão te guiar nesse sentido, não adianta só subir o carboidrato, não adianta fazer a olho nu, não adianta ficar chutando, você tem que acompanhar mais precisamente. No meu caso, nos meus exames, eu faço de rotina, cada seis meses, cada três meses, mas nesse caso, eu fiz o mais rápido possível para acompanhar as mudanças dos parâmetros metabólicos com esse novo padrão de comportamento de treinamento. Então no caso, testei os principais, o IGF-1, e olha que incrível, pessoal, meu IGF-1, que é um dos hormônios de crescimento, manteve-se em 130, isso é ótimo, porque IGF-1 elevado aumenta o risco de câncer muito substancialmente, é muito proporcional ao seu nível, então quanto mais alto o IGF-1, maior o risco de câncer. O meu IGF-1 se manteve baixíssimo, mesmo com 85 quilos e muito músculo. A inflamação se manteve razoavelmente boa, o problema é que quando você faz muito treino, sua inflamação leva, você leva temporariamente, só que a inflamação global reduz de todos os dias. Se você medir sua inflamação no dia seguinte que você treinou, ela pode estar artificialmente alta por conta dos exercícios, por isso que é bom esperar dois ou três dias, só que eu não tenho esse tempo, porque eu estava treinando sete dias na semana, então realmente minha inflamação ficou não tão baixa quanto eu gostaria, por causa do exercício, eu não mensurei no momento certo. No entanto, mais para frente, eu mensurei, já no caso, no peso atual que eu estou agora, voltou a ficar baixíssimo. Provavelmente estava baixa também com treino alto, por conta dos outros exames que estavam excelentes também, mas infelizmente passou batido, eu não consegui medir a inflamação da forma certa dessa vez. Mas a insulina se manteve baixa, em torno de sete, oito, na verdade não é baixa, ela subiu. Interessante, é curioso, porque o IGF-1 manteve-se 130, super baixo, e a insulina 7, 8, 9 não, 7, 8, que é baixo, mas não exatamente onde eu gostaria, em termos de prevenção de câncer, HDL, que é o colesterol bom, ao triglicérides ficou baixíssimo, ficou 30 triglicérides, meu recorde, o mais baixo possível triglicérides é o colesterol bom, então ficou muito baixo, assim como a glicose sanguínea, a glicose sanguínea, a mogobina glicata ficou boa. Ela deu uma subidinha de leve para 5,5, mas considerando a situação, as circunstâncias, visto que eu me entupi de carboidrato nas primeiras duas semanas, para dar uma estigada, depois eu mantive 150, 200 gramas de carboidrato, a hemoglobina glicata é a média da glicose nos últimos três meses, então pode ter sido elevada por conta dessas duas primeiras semanas, e também por conta dessas 150, 200 gramas de carboidrato. Então, na verdade, a glicose sanguínea, você precisa monitorar bastante toda vez que você está subindo carboidrato, para ver se está encaixando bem, que é um nível abaixo de 5,2, nível mais saudável abaixo de 5,2. Logo em seguida, eu coloquei um medidor contínuo, que é melhor ainda que a mogobina glicata. Então, dessa forma, eu pude monitorar de forma bem precisa a minha glicose, suas flutuações diárias, todo o padrão diário, semanal e quinzenal, e minha glicose ficou perfeita. Na primeira semana ficou uma média de 84 miligrante de litro, na segunda semana ficou uma média de 74 miligrante de litro. Então, ficou super baixo, mesmo com treino pesado, mesmo pesando 84, 85 quilos. Então, foi perfeito nesse tipo. Então, já que estamos falando de exames, você já aproveitava para falar sobre um estudo interessantíssimo de 2009, eu adoro falar sobre estudos, vocês sabem, eu vou falar o que exercício oferece em termos de longevidade, porque tudo que eu faço é para a saúde, gente, na estética. Estética é uma consequência, claro que é um bônus, é um plus, mas a saúde é o mais importante. Então, o que eles fizeram nesse estudo incrível? Passar uma meta-análise muito top, que é o conjunto de estudos, mas antes da meta-análise eu vou passar um estudo individual, porque isso ilustra exatamente a vantagem de fazer exercício versus apenas restringir as calorias. Então, no caso, eles fizeram, pegaram um grupo de participantes que estavam seguindo 12,5% de restrição calórica, então eles diminuíram as calorias em 12,5%. E fizeram atividade física, então eles diminuíram as calorias em 12,5% e fizeram atividade física. Já o outro grupo, ele diminuiu as calorias em 25%. Por que 25%? Porque, na verdade, 12,5% de restrição calórica no grupo de exercício somou ao gasto calórico de 12,5%. Então, o objetivo era igualar o gasto calórico entre os dois grupos. Então, um 12,5% de restrição calórica mais 12,5% de exercício e o outro, 25% de restrição calórica. Então, o gasto calórico se igualou, apenas o fator que diferencia é resultado. Nos exames, em termos de gordura corporal, foi tudo igual. Em termos de emagrecimento, foi tudo igual. Ambos emagreceram. Só que o que aconteceu? 10%... Esses ambos grupos perderam 10% do peso ao longo de seis meses. Então, isso tudo relativamente longo prazo. 10% excelente para ambos os grupos. Ambos perderam gordura total e visceral. Só que o detalhe mais importante, que apenas o grupo de exercício realmente mostrou melhorias nos marcadores, foi o quê? Sensibilidade à insulina, painel lipídico, pressão arterial, né? Então, pressão diastólica, o colesterol, que é o painel lipídico, e sensibilidade à insulina. Então, pessoal, se você ainda não aprendeu a fazer atividade física, a hora é agora. Claro, provavelmente, se você já escutou até agora, você sabe e você já faz. Mas vale a pena muito ressaltar isso. Vale muito a pena, por questões educacionais e didáticas, saber que só restrição calórica não funciona. Precisa fazer atividade física. Ou mesmo, só low-carb. Essa low-carb é excelente. 80% da saúde vai ser só low-carb. 70%, mas você alcança mais com os exercícios. Então, você consegue ir muito além. E já indo para a meta-análise, que eu falei que essa meta-análise é o grau mais alto de evidência da literatura científica. São 30 estudos. Então, é muito mais importante que um estudo isolado. Nesse caso, foram 30 estudos. Eu vou mostrar para vocês. Eu quero ler estudos para vocês, pessoal. Mas, resumidamente, foram 30 estudos sobre exercício e restrição calórica. Comparando ambos também. E a conclusão, resumidamente, foi que combinar exercício com uma forma de restrição calórica é mais eficaz do que restrição calórica sozinha. Mais eficaz em quê? Melhorar os biomarcadores com inflamação. Então, particularmente, as citocinas inflamatórias entre a leucina 6 e o PCR, a proteína serrativa. Então, foi mais eficaz na redução da inflamação. Inflamação está totalmente ligada com a longevidade. Então, vou ler o estudo para vocês. Deixa eu entrar aqui no estudo para vocês. Então, o resumo do estudo foi. A obesidade está associada a um risco aumentado de inflamação sistemática de baixo grau crônica, para o qual o tratamento de atividade física EX e a restrição calórica CR são tratamentos potenciais. Portanto, realizamos uma meta-análise sistemática para comparar o efeito de exercício versus restrição calórica e exercício mais restrição calórica. Restrição calórica nos marcadores de inflamação em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Então, os indivíduos estavam com, no mínimo, sobrepeso. O resultado foi que, nesses estudos, comparando diretamente exercício mais restrição calórica e restrição calórica apenas, exercício mais restrição calórica causou uma redução maior em TNF-alfa e IL-6. Então, reduziu mais a inflamação. Também tendeu a diminuir mais CPR, que é outro marcador de inflamação, quando comparado com apenas a restrição calórica. Então, esses resultados sugerem que uma combinação de exercício e restrição calórica pode ser muito mais eficaz do que apenas restrição calórica na redução de citocina inflamatória e PCRs em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Muito, muito incrível, pessoal. Muito interessante. E, por último, exercício de 2010, eles compararam restrição calórica com exercício aeróbico, mais restrição calórica. O exercício aeróbico foi superior em reduzir e produzir um efeito anti-inflamatório, particularmente no tecido adiposo. Ambos reduziram a inflamação no tecido adiposo, mas o exercício de endurance de aeróbico corrida foi superior. Vale notar que eu não recomendo exercício muito pesado de aeróbico, mas, moderadamente, realmente faz toda a diferença. E o mesmo pode ser dito para exames de exercício de musculação, só que nesse caso foi um estudo de endurance. Então, espero que tenha esclarecido bastante, pessoal. Espero ter ajudado nessas dicas e que você consiga sucesso na sua melhor saúde e no ganho de músculo. Abraços. Obrigado.